Sr. Presidente, vou reiterar os cumprimentos já do início. Eu já ocupei essa tribuna aqui num passado recente para elogiar tanto o Executivo quanto as secretarias do Poder Executivo. E não só eu, como muitas pessoas, já fizeram alguns elogios para algumas secretarias, para a pessoa, para o secretário propriamente dito, e hoje eu não vou fazer muito diferente, não. Vou fazer uns elogios, mas com uma outra roupagem. Eu já aqui elogiei o Dai, a pessoa, eu lembro até o Beca estava aqui, o Marcelo também, mas a gente sabe que tem alguns vazamentos aí pela cidade para serem consertados. Já elogiei aqui também a Codemar, na pessoa do Tatá, elogiei pessoalmente, aqui, salvo se não me engano, na tribuna, mas há ainda muitos buracos nas cidades. A rua sem asfaltos. Eu, inclusive, fiz e faço vários requerimentos nesse sentido, porque as pessoas nos pedem. Hoje mesmo tinha um requerimento nesse sentido, e tem indicações nesse sentido, mas acabou não chegando lá. Serviços urbanos, mesma coisa. A pessoa aí do Ricardo Mustafá, já elogiei pessoalmente, e aqui, logo no início do nosso mandato, também fiz elogios para eles. Mas a gente sabe que há espaços públicos aí, principalmente os pertencentes à prefeitura, precisando de limpeza. A Indurbi, não diferente, também já fiz elogio às pessoas que por lá trabalham, mas a cidade, a gente vê que não tem, em algumas ruas, principalmente, falta pintura de solo, isso gera acidente de trânsito. E eu falo isso com carteirinha, porque, como policial militar, as consequências, a gente sabe qual é a consequência do acidente de trânsito, e não é só o acidente, não é só o dano, e sim as consequências à pessoa do acidente de trânsito. Instalação de semáforo, a gente precisa, foi objeto de requerimento de algumas pessoas. Redutor de velocidade, isso salva vidas, está escrito, ainda que é uma medida, de certa forma, antipática, mas salva vidas. Não é menos importante isso. A educação, também, logo no começo aqui, elogiei bastante o Beto Cavallari, mas a gente sabe que existem algumas demandas nestas áreas. E outras secretarias por aí, a Secretaria da Fazenda, Planejamento, Obras, o próprio chefe de gabinete mesmo, a gente tem feito elogios para ele, mas, por um outro lado, existem algumas demandas que precisam ser tratadas condizentemente. É repetitivo, mas fui eleito com 1.978 votos. Eu sou vereador, não tenho dúvida, e esses votos me credenciam estar aqui e falar em nome dessas pessoas. Eu, como vereador, os vereadores, os demais vereadores aqui, eles representam, sim, os munícipes, representam, sim, o povo. Na verdade, eu estou sendo repetitivo, porque muitas pessoas já falaram nesse sentido. Por um outro lado, também, eu, como vereador, eu não posso ignorar, como cidadão, não posso ignorar a situação financeira que passa o município e até mesmo o país. Eu sei da falta de equipamento, porque eu fui em algumas secretarias, eu vi que faltam alguns equipamentos, maquinários e etc. Mas, quando levamos uma demanda para a secretaria, para uma secretaria, para um gabinete, a gente fala em nome de algumas pessoas e não em nome próprio. Eu lanço aqui um desafio, se os pedidos que eu, por um acaso, levei, se um deles foi para mim ou para parente meu, ou para amigo meu. Pode procurar lá, que não foi. Foi para munícipes, para a população, de forma geral. Os problemas, por vezes, estão lá no executivo e as pessoas vêm nos procurar aqui. Um exemplo bem claro, e a gente presenciou aqui nas últimas duas semanas, foram os servidores aposentados, que vieram, foram procurar seus benefícios, não conseguiu, e vieram aqui na Câmara pedir socorro. Foi feita uma comissão, eu lembro que na época, o vereador Albuquerque, a professora Daniela, e o Marcos Rezende também participou dessa comissão e levou o problema. Eles trouxeram o problema para a gente, os vereadores pegaram, acataram e levaram de volta para o prefeito e conseguiram achar uma solução plausível, bacana, tanto para a prefeitura quanto para os servidores. Portanto, esse é um exemplo claro, que a gente não fala em nome próprio, e sim em nome de um grupo, em nome de uma pessoa, em nome de uma cidade, em nome de um bairro. A solução de alguns problemas, nem sempre depende de recursos financeiros, de maquinários, mas ainda que dependesse de dinheiro, ainda que dependesse de maquinário, a resposta tem que vir em um prazo razoável. Não se dá para esperar 30 dias, 40 dias, para uma resposta pura e simplesmente do não. Estamos no quinto mês já. Está aí as estradas vicinais. Eu sei que falta o maquinário. O maquinário quebra com uma certa constância. Mas temos que nos organizar de forma coerente, condizente, para que essa pessoa seja atendida. para que o produto que esteja lá no campo consiga ser trazido aqui para a cidade com a menor quantidade de problemas possível. Essas pessoas que moram no campo, principalmente, via de regras, via de regra, eles emprestam o trator e acabam dando solução. Então, eles trazem poucos problemas. Quando pede alguma solução para o vereador, para intermediar junto ao executivo, junto ao poder público, é que eles não conseguiram resolver com os próprios meios, ou meios emprestados de alguém. Daí a importância de dar um atendimento adequado e condizente para o vereador. Na verdade, não é para o vereador, é para a população. E, por falar em prazo, é inadmissível, vereador Zé Luiz, o vereador ir numa secretaria, pedir uma audiência com o secretário, a sua secretária marcar a reunião para aproximadamente 30 dias, do vereador, 30 dias, e, pasmem, na semana, a pessoa me liga e desmarca a reunião. Até aí, tudo bem, é possível, é um imprevisto. Remarcou para daqui uns 15 dias, mais ou menos. E o pedido que eu ia intermediar era de um munícipe, na verdade, de um servidor que também era munícipe. Passei para ele, ele falou, desisto, não quero mais, não quero saber mais, e deixou para lá. Na verdade, ele fica com raiva da gente, fica bronqueado com o vereador, que, no fundo, no fundo, não tem culpa, o que não dá é esperar 45 dias para conversar com a pessoa. A gente não está esperando um sim ou não, está esperando uma resposta, que pode ser sim ou pode ser não. Guardado aí as possibilidades do maquinário, do dinheiro, sei lá o que for, mas precisa ser atendido, não dá para esperar 45 dias e não ser atendido. Na verdade, eu até fico chateado, mas o problema ficou com o cidadão, no caso, um servidor que também é munícipe da nossa cidade. Então, portanto, já indo para o, eu peço ao prefeito Daniel que chame a atenção, sim, dos seus secretários. no passado, não muito distante, a gente falou em gabinete paralelo, parece que tem governo paralelo também. O prefeito anda numa linha, o secretário acaba andando numa outra. Isso não é possível. Então, tem que só ajustar algumas coisas. Eu não estou aqui pedindo respostas positivas nas demandas intermediadas por mim. Eu estou só pedindo respostas. respostas. Somente isso. Somente isso. A resposta pode ser sim, pode ser não. Não há problema. Não há nenhum problema quanto a isso. Todos nós precisamos, sim, mudar de postura. Em especial, alguns secretários ou secretárias. Eu aqui não estou dando nome, mas as pessoas que estão me ouvindo, que têm conduta diferente dessas que eu estou falando, precisa, sim, mudar de postura. só para finalizar, presidente, eu estou... Isso daqui já é um comportamento que já não é meu, já dá sinalização de mudança, sim, de postura. E aí eu pergunto, vereadores, Cício, Marcos Rezende, imagine se dessemos aos projetos do governo a mesma atenção que por vezes recebemos de alguns secretários. Obrigado. Obrigado.